Opa! Vídeo de atualização sobre Activision Blizzard, etc, etc... Mas calma que esse aqui vai ser divertido! Salve galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Honey aqui, é nóis! Eu falei que eu iria só comentar sobre as notícias da Activision Blizzard aqui no canal quando tivesse alguma coisa realmente relevante e positivo pra gente, né? Mas antes disso, lembrando aí do sorteio promovido pela Very Hard Games quem comprou em novembro e em dezembro desse ano vai concorrer aí a um COD Modern Warfare 2 pra Xbox E quem for sub aqui no YouTube e na Twitch vai concorrer aí a dois Fifas 23 pra Xbox One e um Fifa 23 pra Xbox Series Show? Então você compra lá com eles que os caras são fera Durante a semana aí rolaram algumas novidades sobre a compra da Activision Blizzard que eu acho que podemos comentar num vídeo, né? Pra gente poder se divertir um pouquinho Vocês lembram que o órgão regulador do Reino Unido abriu um e-mail pra saber sobre o público, né? Mas o que eles achavam aí da aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft? Qualquer cidadão do Reino Unido podia enviar sua mensagem pra eles Eles finalmente colocaram a público num documento o resultado das pesquisas desse e-mail De acordo com eles, 75% das respostas do e-mail são favoráveis à aquisição e outras 25% são contra Eles enfatizam aí que a opinião pública não representa ainda a decisão do órgão Existiu aí também uma parcela de pessoas que não foram claras sobre o que a aquisição poderia acarretar Eles receberam cerca de 2.600 e-mail, sendo que eles só utilizaram o mesmo pra esse sumário 2.100 O restante, excludente, são de pessoas que são fora do Reino Unido ou e-mails que estavam em outra língua que não a língua inglesa Resumidamente, alguns pontos afirmam que a aquisição seria benéfica pra aumentar a concorrência Trazer preços mais competitivos ao mercado e facilitar o acesso dos jogos aos jogadores Alguns pontos importantes também são De que a aquisição não tiraria os games da Activision Blizzard de plataformas rivais Assim como é hoje com o Minecraft, por exemplo De que o modelo de negócios proposto pela Microsoft é uma reação ao modelo de negócios da Sony Que envolve historicamente exclusividades que minam a concorrência e acesso a certos jogos para os jogadores de Xbox De que a Activision trará mais concorrência ao mercado mobile dominado pela Apple e Google E o principal de todas, que alguns outros players da indústria não se opuseram à compra Com exceção exclusiva da Sony Porém, existiram aí, claro, uma galera do contra, né? 25 míseros por cento de pessoas amarguradas e odiadoras da Microsoft Que abrem aspas, justificaram que a aquisição seria negativa para a indústria Dentre essas declarações aqui vão algumas delas A Microsoft já é dominante no mercado de PCs e quer também ser dominante no mobile Foda-se, ela tem direito de querer isso porque no mobile existe um duopólio entre a Apple e o Google De que a Microsoft teria grana suficiente para criar concorrência com o Playstation sem precisar da Activision Foda-se também, ela quer criar um modelo de negócio centrado em assinatura e não em consoles barra exclusivos Ela não é obrigada aí a seguir o modelo da Sony, né? De que a aquisição iria causar prejuízo para o mercado impedindo o crescimento orgânico através de grandes aquisições Foda-se também, ela tem o direito de querer comprar o que ela quiser e de vender também o que ela quiser Que a Microsoft iria tornar o código exclusivo do Xbox prejudicando os jogadores do Playstation Porque ela fez isso com jogos das N-Max Ah, mas que mentira, cara! A Microsoft ofereceu aí um contrato de 10 anos para a Sony que não tiraria o código do Playstation e ela recusou E não tirou nenhum jogo da Bethesda que já estava no catálogo do Playstation ou com o contrato vigente com a Sony Então isso aí é mentira pra caraca De que a Microsoft vai degradar a qualidade do código do Playstation e detrimento ao Xbox Foda-se, o videogame deles é mais fraco e a Microsoft não tem nada a ver com isso E um dos últimos é que a compra vai aumentar o poder de barraganha entre publicadoras com o Xbox É, isso aí até concordo A Sony já faz isso aí, pô? Paga pro jogo aí não ir pro Game Pass e o Xbox não pode ter o mesmo poder? Ah, vá, vai se ferrar, pô! Então, o sumário do CMA, que é o órgão regulador do Reino Unido, vai de contra ao que a Sony afirma no processo E sendo público, tem um peso relevante no que realmente acontece no mercado Coisa aí que a gente já tá careca de saber O órgão regulador só vai dar a sua decisão no início do ano que vem Mas esse sumário é muito positivo pra eles aprovarem a compra ou criarem alguma concessão pra que isso aconteça Agora, vem a cereja do bolo desse assunto Um grupo de 10 pessoas está publicamente processando a compra da Activision Blizzard pela Microsoft Isso mesmo Uma galera que não tem noção abriu um processo antitrust pra impedir a compra Eles têm exatamente as mesmas propostas da Sony que a gente já tá careca de saber E no processo, tem aquele medo de que a compra vai desestabilizar todo o mercado de jogos É hilário e superficial o processo de tal maneira que chega a beirar o ridículo Eu vou deixar na descrição do vídeo o link com os documentos que eu citei no vídeo Então, dá uma olhada nesse processo aí Se tem algum advogado que segue o canal, dá uma olhada no processo dos caras Vocês vão gargalhar de rir Eu soube dessa notícia aí pelo pastor Xbox lá no Twitter e simplesmente eu não acreditei quando eu vi E um dado interessante dele é que das 10 pessoas que assinaram o processo Oito são apenas jogadores de Playstation e outras três jogam no Xbox O que eu achei engraçado é que se eles perderem ali o processo E obviamente eles vão perder Eles têm noção de que irão ter que arcar com os custos desse processo? Imagina só, cara, 10 pessoinhas chateadas que o código pode brilhar novamente no Xbox Tendo que pagar custos de processo contra a Microsoft Ah, meu Deus do céu, cara O advogado que aceitou isso aí deve estar rindo disso até agora de felicidade, na moral Onde esses caras tão indo, cara? Deixa aqui nos comentários a sua risada e o que você achou disso daí Então é isso, Rani aqui, até o próximo vídeo Fui! Fui!